Bom, são vários fatores. Há o fator económico, porque existe para os veículos elétricos, para os veículos 100% elétricos, existe um conjunto de benefícios fiscais e de incentivos à aquisição do veículo elétrico, que passa para as empresas, por exemplo, pela recuperação do IVA, é um desconto a partir de 93%, para algumas isenções totais ou parciais na tributação autónoma em sede IRC, isto para as empresas. Para os particulares, temos um incentivo na aquisição do veículo elétrico, de 4 mil euros. As empresas também têm, para um veículo, para um ligeiro de mercadorias, um incentivo de 6 mil euros. E depois nós temos vários incentivos, como, por exemplo, no estacionamento, em algumas grandes cidades. Em Lisboa, eu pago um selo da EML, pago 12 euros por ano e posso estacionar em qualquer zona da cidade. Mas há muitas autarquias em Portugal que o estacionamento é totalmente gratuito. A partir do carro, que esteja identificado como um veículo elétrico, eu posso estacionar 100% pagar. Aquela diferença de preço que eu paguei inicialmente pelo carro elétrico, em comparação com o carro, com o motor de combustão interna, esbate-se ao fim de 4 anos. Provavelmente até antes. Depende da condução da pessoa, mas provavelmente até antes. Nós temos no nosso portal, www.ve.pt, mensalmente publicamos um estudo comparativo para percorrer 100 quilómetros entre um veículo a gasolina, um veículo a gasóleo e um veículo elétrico. E no caso do veículo elétrico, três situações. Carregar na rede pública de carregamento, carregar em nossas casas com uma tarifa simples ou carregar em nossas casas numa tarifa de horário. Portanto, esses valores variam entre 9,40€, creio eu, ou 10,40€ para a gasolina, 9€ para o gasóleo, 6,50€ para um veículo elétrico carregado na rede pública de carregamento, que é obviamente mais caro que as nossas casas. Depois, 3,30€ sentimos nas nossas casas, mas se estivermos no tarifário e horário, conseguimos carregar a 2,10€, 2,50€. Portanto, aqui podemos ver a diferença entre 10 e 2, entre a gasolina e um veículo elétrico, que possamos carregar em nossas casas em tarifa de horário. O carro é o pior investimento na vida de uma pessoa. Nós compramos um carro e 90% do tempo ele está parado. Ou durante a noite em nossas casas, ou durante o dia no local de trabalho. É evidente que há muitas profissões que o obrigam a deslocações, mas na generalidade do tempo o carro está parado. Não o usamos. E, portanto, enquanto ele está parado, por que não carregá-lo? Ou em nossas casas, quando estamos a dormir, mais seguro, mais eficiente, mais cómodo e muitíssimo mais barato, como vimos, ou então no local de trabalho. E cada vez mais empresas estão a facultar essa possibilidade. Estão a instalar carregadores, quer para as frotas das próprias empresas, estão a se eletrificar a um ritmo muito grande, quer para os próprios funcionários, porque também querem contribuir. Enfim, hoje em dia, é importante para a própria empresa também mostrar que apoia esta, por um lado, eletrificação dos transportes, mas também a descarbonização da própria economia em termos mais gerais e mais globais. Há duas zonas do país que, neste momento, estão mais fragilizadas, que é o Alentejo e Trás-os-Montes. É onde, de facto, se nota maior fragilidade. E aí, sim, o Estado tem que entrar, como entrou agora, através da constituição de dez estações de carregamento com multi-carregadores e de alguns carregadores ultra-rápidos, estão a ser instalados um pouco por todo o país, precisamente nas zonas onde, ou por haver poucos veículos elétricos ou pouca densidade populacional, para um operador privado, não é rentável, ainda hoje, nos dias de hoje, instalar um posto de carregamento. Eles são, francamente, caros e nas zonas mais carenciadas, e essa informação nós fornecemos-la, é importante que o Estado tenha uma intervenção. Os incentivos mantêm-se necessários, devem aumentar, quer em termos de volume da dotação total para os incentivos de aquisição, quer a nível dos benefícios fiscais. Estamos muito longe. Nós, por exemplo, em setembro, a venda de veículos elétricos em Portugal, portanto, contabilizando as duas categorias, 100% elétrico e híbridos plug-in, atingiu quase os 30%, 29,7%, creio eu. É um número gigantesco, mas se formos falar do parque automóvel, que é o parque circulante, entende aí, não chegámos a 1%. Portanto, temos um caminho gigantesco pela frente. Absolutamente fundamental, quer as companhias de seguro, devem ter produtos dedicados à amulidade elétrica, que pode ser, por exemplo, carros de desempanagem, que têm um carregador rápido no próprio carro, e que se alguém ficar sem bateria, vão lá, dão-lhe um pequeno carregamento pelo poder lhe carregar a um posto mais próximo. Até seguros para o roubo e danificação dos cabos de carregamento quando o carro está a carregar na via pública. Enfim, já existe um conjunto de companhias de seguros que têm esses produtos mais dedicados ao veículo elétrico. No caso da banca, em geral, é fundamental por essa razão que referiu, que é o carro elétrico, que é, eu não diria muito, mas é mais caro na altura da aquisição do que um veículo correspondente da mesma gama com motor de combustão interna. Portanto, se houver uma atração ou uma facilidade de conseguirmos um crédito para um veículo elétrico, isso vai-se permitir também esta eletrificação e esta transição mais rapidamente. As pessoas, obviamente, que necessitam. Não há muitas pessoas que possam comprar um carro a pronto pagamento. Há uma faixa muito grande da população que têm que recorrer ao crédito para conseguir adquirir um veículo. No caso do veículo elétrico, se houver alguma discriminação positiva em relação ao veículo com motor de combustão, nós agradecemos, como é óbvio. E sabemos que algumas entidades ou já têm produtos ou estão a preparar produtos que vêm, obviamente, facilitar que qualquer cidadão possa adquirir um veículo elétrico. Temos aqui, eu diria que nos próximos 5 a 10 anos, uma transformação indescritível. Não vamos reconhecer, as próprias cidades vão ter que se transformar, vão ter que ter primeiro o 5G totalmente disponível, senão isto não será possível. Alguns carros têm sonares, detectores, câmeras de vídeo, conseguem perceber tudo aquilo que está a acontecer no seu redor e, portanto, evitar os acidentes ou, pelo menos, evitar a gravidade de alguns acidentes. Depois vai ser o automatismo que vai melhorando, vai ser a conectividade que vai melhorando, vai ser o sistema de infotainment que também vai melhorar substancialmente. É permitido, e isso já era possível fazer num carro de combustão interno. Há muitas coisas que os carros elétricos apenas vieram acelerar. Isto vai permitir, transposto para os veículos, para os carros e para a mobilidade dos humanos, um salto gigantesco e muito mais rápido do que estamos a imaginar hoje em dia. Portanto, eu diria que o futuro é hoje.